Música O objetivo é incentivar a oportunidade de emprego para detentos ou egressos do sistema prisional e para reconhecer as empresas que ofertam essas possibilidades, o governo do estado, por meio da Secretaria de Justiça, entregou nesta segunda-feira, 6 de agosto, o selo social, ressocialização pelo trabalho a 53 empresas. Para nós, no estado do Espírito Santo, o importante é que essa ação alivie o sistema, essa ação resgata famílias, essa ação cobrou o papel de não ter incidência no crime, em atos criminosos. Então, nós estamos jogando peso para que a gente possa ter cada vez mais empresas trabalhando com egressos e com detentos. Ao todo, 224 empresas são conveniadas e 1.900 detentos estão trabalhando, tanto dentro quanto fora das unidades prisionais. Nós nos engajamos nesse programa desde o início. Dentro desse programa de ressocialização, esse programa é muito bom, está valendo a pena participar. Para receber o selo, as empresas precisam ter empregado, pelo menos durante seis meses, cinco detentos em regime semiaberto ou dez que trabalhem internamente. São 24% dos presos condenados. Isso está muito acima da média nacional. Isso reflete o esforço que o governo do estado do Espírito Santo vem fazendo, com apoio, obviamente, da sociedade civil e dos empresários. E aí